A tumba de Umiyum representa um importante marco na arquitetura mogol. Ela foi a primeira grande estrutura a utilizar o arenite vermelho e também o primeiro jardim tumba da Índia, inspirando muitas outras construções, incluindo o Taj Mahal. A tumba foi encomendada pela viúva do imperador a um arquiteto persa, portanto... Junta a tumba principal a outros monumentos, destacando-se a tumba e a mesquita de Isaacan. Música 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 Música